Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje trago algo muito legal para vocês. Eu falei lá na nossa página no Facebook, em breve nós teríamos novidade e aqui está a novidade. Algo que vai agregar muito ao canal. Com isso daqui, com esse kitzinho aqui, a gente vai conseguir entender melhor como é o comportamento das estruturas de modo visual. Eu vou até erguer para vocês, quem já conhece esse projeto vai se ligar na hora, só pelo logotipo. Sim, é o kit mola pessoal. Aqui, para vocês em primeira mão. Eu adquiri o kit mola, já faz uns 15 dias mais ou menos, e eles me mandaram esse kit aqui. E eu resolvi fazer esse vídeo de unboxing para vocês, para vocês verem o que vem dentro desse kit mola. Então vamos lá. Então está aqui para vocês, a caixa, uma caixa normal de correio, e aí vem o kit aqui dentro. Deixa eu ver se está bem enquadrado aí. Então vamos lá. Vamos desembalar. Eu estou desembalando junto com vocês aqui, que maravilha. Vamos desembalar e ver o que vem dentro desse kit aqui. Cara, se vocês vissem a minha cara, vocês vão ver que é que nem aquelas crianças que recebem um presente de aniversário. É a mesma coisa. Eu estou muito feliz por ter adquirido esse kit aqui. que eu acho que vai agregar muito no canal. A gente vai conseguir ter uma noção muito melhor do comportamento das estruturas. E sair um pouco de só teoria, só teoria. E passar a ter um pouquinho de conteúdo visual. Eu acho que vai ser bem importante para o canal. Então vamos abrir aqui. E ver o que vem. Olha, vem uma espécie de um livro, né? Tem uma placa. Placa de metal. Ela vem com uns quadriculados aqui, bem interessante. Material bem legal, viu? Qualidade indiscutível aqui. Muito bom mesmo. E essa aqui é a placa para a gente fazer a montagem aí dos nossos modelos estruturais, né? Deixar aqui do lado. Aqui vem o manual, o manual do kit estrutural. Aqui vem alguns modelos que você pode seguir. Vem um monte de nome aqui. Acho que são as pessoas, sei lá, que participaram da campanha de financiamento. Esse kit estrutural teve uma campanha de financiamento. E deve ser o nome dessas pessoas aqui. Eu, infelizmente, não participei da campanha, mas eu sei que a campanha foi um sucesso tremendo. Aqui a apresentação e tal. Eu não vou ficar mostrando muito isso aqui, porque eu acho que o que interessa para nós é o que está aqui dentro. Mas aqui explica tudo certinho e tal. Como é que funciona, como é que faz para montar e tal. Todas as peças que vem, vem tudo isso de peça. Ah, para quem se interessar, pessoal, eu sei que tem muitos entusiastas aí, apaixonados por estrutura que nem eu. Eu vou deixar o link do site que faz a venda desse kit. Eles me atenderam super bem lá. Eu falei que era do canal e que ia fazer o vídeo para vocês. Eles foram super legais. Então, eu vou deixar no link da descrição aí, para você, se você quiser, se você se interessar em comprar o kit. É bem legal aí. Para quem trabalha na área de estruturas, para estudante, para você que quer fazer algum TCC, isso aqui é uma mão na roda. Então, eu acho que o que vem no kit dá para montar isso daqui. Ao meu ver, ao meu entendimento, é isso. Eu acho que dá para montar esse modelo aqui completo. Isso aí vem explicando e tal. Vou passar bem rápido só para vocês verem. Mas depois eu vou dar uma lida bem legal nisso aqui. Ensina aqui a montar alguns modelos, né? Bem legal. Vem uns quadriculados aqui para a gente, sei lá, desenhar o modelo que a gente vai desenhar. Eu acho que o manual é isso aí. Olha, eles têm página no Facebook também, ó. Facebook.com.br Mola Model Instagram E o site deles aqui, para quem se interessar em entrar no site. Eu baixei A tese do cara que fez esse kit aqui, cara, é muito legal. Ele começou com outros materiais e até chegar na mola tem toda a história lá. É muito interessante. Eu recomendo que vocês baixem. Lá no link que eu vou deixar para vocês tem essa tese aí. É muito legal para vocês que querem aí se basear em alguma coisa. Ou até aprender de como ele chegou nisso daqui, tá? Foi muito estudo para o cara chegar nesse resultado e deixar aqui de lado. Acho que não vem mais nada isso aqui. Acho que é só uma capa. Acho que não tem mais nada aqui. E aqui São as peças do kit. Aqui são essas bolinhas aqui, ó. Que simula As rótulas, né? Que é um tipo de vinculação. Vem Dois tamanhos de mola Vem essa mola aqui que é um pouquinho maior E essa daqui que é um pouquinho menor, ó. Eu acho que são dois tamanhos, né? São dois tamanhos. E aí vem É uma espécie de tirante, né? O que vai simular A barra de tirante Da nossa estrutura. Todas as molas têm um imã na ponta, ó. E o imã é bom, né? Ele tem um pega bem legal, ó. Esse aqui também vem um imã. Para a gente conseguir fazer a montagem aí da nossa estrutura. Então vem esses dois tamanhos de mola. A menorzinha vem mais, né? Eu acho que vem o dobro da quantidade dessas. Vem isso daqui que é uma espécie de, sei lá, pode chamar de sapata aí. Que vai fazer a base da nossa estrutura, do nosso elemento, do nosso modelo estrutural. Vem essas pecinhas aqui que fazem a mudança das vinculações entre as ligações dos elementos estruturais. Se a gente colocar, por exemplo, uma pecinha dessa daqui, duas pecinhas dessa daqui numa viga, por exemplo, ligada num pilar, ele vai se transformar numa viga engastada ou numa viga contínua, por exemplo. Então dá para a gente simular isso e a reação das molas vai bem de acordo com o que a gente vê aí na teoria. Então é bem interessante, bem interessante mesmo. Olha, o imã é bem forte, ó. É muito forte o imã. O material é bom, né? Não parece ser um material frágil. É muito bom o material. E vem essas placas aqui. Também vem com imãs aqui para a gente fazer as ligações, ó. É plástico, mas é um material de qualidade, né? Acho que não quebra fácil, não. Vamos tentar montar alguma coisa aqui. Como a câmera está pegando de cima, não vai dar para a gente ver muita coisa. Mas vamos tentar montar aqui alguma coisa bem rapidinho. Vamos pegar aqui as bases. A base tem imã também aqui que gruda muito, ó. É muito bom o imã. É a primeira vez que eu estou montando, então pode ser que algo dê errado, mas vamos lá. Vamos montar alguma coisa aqui. Vou colocar as caixinhas aqui, né? Vou colocar essa aqui, ele vai simular um pilar engastado, ó. Vamos engastar os pilares aqui. Isso aqui é a tradução literal de aprender brincando, pessoal. Ao invés de você se divertir, você vai conseguir aprender como é a reação das estruturas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. E aí E aí Montamos um pórtico 3D ou algo do tipo E a gente pode ver o comportamento da estrutura Quando eu aperto aqui, quando eu pressiono aqui Aqui não tem vinculação, que está com um apoio móvel Vamos engastar ele aqui Engastando A gente consegue ver o comportamento da estrutura Uma maneira bem prática e bem dinâmica Com esse modelo aqui Lógico que é um modelo bem simples A gente pode fazer várias coisas com isso aqui Eu vou trazer para vocês vários exemplos Do que a gente conseguiu montar Aqui o que vale agora é a criatividade E a gente pode fazer algum tipo de estudo em cima disso daqui Por exemplo Se eu apertar aqui Por essa peça estar com uma vinculação Que vai simular o engastamento A peça vai reagir de uma forma Se eu tirar isso daqui Se eu tirar o engastamento, por exemplo A peça vai reagir de uma forma totalmente diferente E é isso que a gente consegue ver Neste modelo aqui Eu vou trazer de outros ângulos Para vocês conseguirem entender E eu vou linkar os tipos de exemplos Por exemplo A gente pode calcular uma viga contínua Por exemplo, na mão E depois a gente simular a viga que a gente calculou No modelo estrutural Para vocês verem que a teoria Tem tudo a ver com a prática A gente vai conseguir ver E visualizar é meio complicado Mas a gente vai conseguir visualizar Não somente da forma teórica Mas também da forma prática Com este modelo aqui Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Os próximos vídeos eu vou trazer Conforme vocês forem pedindo, participando Eu vou trazer com certeza mais vídeos deste modelo aqui Conforme eu for montando E achar algum modelo interessante para trazer para vocês Eu vou trazer também E quero dividir com vocês Essa aquisição do canal Eu acho que é o primeiro investimento que eu fiz No canal Alguma coisa que vai agregar ao canal De uma forma fenomenal Acho que isso daqui vai ser De extrema importância para o canal A partir de hoje Eu vou mostrar Como é que as coisas funcionam Não só na teoria Como na prática também E vai existir um canal Um canal antes do kit mola estrutural E um canal depois do kit mola estrutural Eu vou trazer bastante conteúdo para vocês Com esse material aqui Eu acho que vai agregar Não só para mim Mas como para vocês também E principalmente para o conteúdo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de dar um like aí no vídeo Compartilhe com seus amigos E a gente vai Trabalhando aí com Com esse mais novo recurso Que a gente adquiriu aqui para o canal Tá bom? Se você quiser saber mais informações Sobre isso daqui O site está aí na descrição E é isso aí Beleza pessoal? Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tchau